Tipo assim, imagina que você foi lá, pesquisou uma passagem aérea e comprou a passagem. Aí você saiu e começa a ver o anúncio para comprar a passagem. Você fala, pô, mano, não faz sentido. O anunciante está jogando dinheiro fora, porque você já fez a ação que ele gostaria que você fizesse. Então, aí chama a exclusão de público. Existe a segmentação, vamos chamar de segmentação positiva, que é para quem são as pessoas que devem ver o meu anúncio e a segmentação negativa, que é quem não deve ver o meu anúncio. E, às vezes, é melhor você descobrir para quem você não deve aparecer do que para quem você deve aparecer, principalmente na rede de pesquisa do Google, nas palavras-chave que muita gente erra aí e acaba perdendo dinheiro, infelizmente. Então, o que você faz? Tiago, eu tenho aqui a lista de clientes que compraram o produto X e não tem outro produto. Então, eles não vão mais comprar esse produto. O que você faz? Sobe a lista de e-mail deles ou quem já converteu lá na sua página e eles não vão ver o seu anúncio nunca mais. Pelo menos, é daquela campanha específica daquele produto que eles já compraram. Pronto, você resolveu.